Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Uma ótima segunda pra todos nós, afinal a gente sofreu um pouquinho nesse domingo, né? Domingo agitado, cara, vou ser bem sincero com vocês, eu acordei, eu sempre abro o Twitter, né, pra ver o que que tá acontecendo, já abri, PUF! O Atlético tinha postado há dois minutos o anúncio do Marcinho, eu fiquei assim, caralho, não é possível, minha primeira reação foi, não é possível, eu até brinco, né? Quando eu vou tirar folga, quando eu vou ter um dia mais ali na piscina, tomando uma cervejinha, comendo churrasquinho, algo mais tranquilo, o Atlético me inventa uma situação, foi a coletiva do Autore, foi a entrevista lá que ele acabou dando, falando sobre um monte de coisa, foi o Atlético saindo do Ban, agora esse caso Marcinho, e a gente fez uma live ontem, como a gente não conseguiu aproveitar 100% o dia na piscina, a gente fez uma live, contou um pouquinho sobre o caso, minha opinião, achei que faltou bastante timing do Atlético na hora de fechar com o jogador, não quero fechar todas as portas do mundo, mas o Marcinho é um cara que traz junto com ele uma bagagem muito pesada de tudo que aconteceu no final da temporada passada, foi um jogador que acabou atropelando e matando duas pessoas, então a gente não pode falar do Marcinho sem abordar o tema, o cara vai pagar a pena dele, ele tem uma dívida com a justiça que pode gerar até uma cadeia, quem sabe, eu não tenho conhecimento jurídico para falar sobre isso, mas pode vir numa punição bem severa aí ao Marcinho, mas o fato é, é jogador do Atlético, o fato é, hoje o Marcinho é jogador do Atlético e chegou ali uma alternativa para a nossa lateral direita, aqui no canal a gente estava falando, o Atlético precisa de lateral direito, o Atlético precisa de lateral direito, o Atlético precisa de lateral direito e o Atlético contratou um lateral direito, poderia ter contratado outros nomes, mas não foi o caso né, então já que o Atlético contratou e o nosso papel aqui é fazer cobertura do Atlético, a gente vai falar do campo e bola, da parte técnica do Marcinho, mas obviamente a gente não vai ignorar em nenhum momento tudo que o Marcinho fez fora de campo, porque é uma pessoa pública, é um jogador de futebol, está numa posição de privilégio e não dá para esquecer, não dá para ignorar, jogador de futebol não pode tudo, jogador de futebol tem que ser punido e tem que arcar com as consequências igual qualquer cidadão, jogador de futebol não é especial, ganha mais dinheiro, está numa posição de privilégio, de idolatria, mas não é especial, beleza Marcinho? Mas beleza, vamos falar do jogador Marcinho, o que eu posso trazer para vocês sobre o jogador Marcinho, ele é melhor que o Kelvin, ele é pior que o Kelvin, ele chega para ser titular, ele chega para ser reserva? Cara, vou ser bem sincero, vou falar um pouquinho sobre o Marcinho depois a gente faz uma avaliação sobre o que eu realmente espero dele, o Marcinho é um cara que começou como atacante na base, é bem importante destacar isso, o Marcinho não é um cara que tem a formação de jogador de defesa, Marcinho começou como atacante e chegou a jogar também como atacante no profissional do Botafogo, mas foi um cara que acabou sendo recuado, então o forte do Marcinho sempre foi o apoio, fez parte de uma geração bem vencedora do Botafogo, campeã brasileira sub-20, a gente vê aí Benevenuto, Canu, outros nomes gerando interesse de outros clubes no futebol brasileiro que fazem parte dessa geração, Gustavo Buchecha, que eu sempre indico aqui, fazia parte dessa geração, Matheus Fernandes, que está no Barcelona, fazia parte dessa geração, então foi uma geração muito vencedora da base do Botafogo, a gente não pode ignorar esse fato também, é um cara que está acostumado a vencer desde sempre, só que, só que, para fazer a avaliação do Marcinho, acho que a gente precisa de um detalhe, teve essa parte vencedora na base, jogando bem, sendo um cara importante, o cara que promoveu ele, se eu não me engano, no Botafogo foi o Alberto Valentim, que foi um grande lateral direito, inclusive no Atlético, sempre elogiou muito Marcinho, sempre viu muito potencial no Marcinho, só que, a gente vai falar de um Marcinho que foi destaque na produção ofensiva, era um cara que finalizava, era um cara que dava assistência, cruza bem, Marcinho tem um potencial de cruzamento bem legal, mas ele jogava em time ruim, o Marcinho tem um número de jogos super elevado para um jogador novo como ele, se destacou muito por ter jogado sempre desde muito novo, mas o Marcinho jogava em time ruim, o Botafogo monta time ruim atrás de time ruim, sabe, então quando você tem um time ruim, o que acontece? Os seus poucos focos de talento ali, seus oásis criativos, um termo que eu gosto de usar, acabam se destacando, quando você tem um time que não produz nada no meio, no ataque, o lateral vai acabar sendo uma arma, e foi isso que aconteceu com o Marcinho no Botafogo em vários momentos, em vários momentos, o time era ruim, não tinha produção ofensiva, não conseguia chegar ao ataque, e o Marcinho acabava sendo uma válvula de escape super importante, o Marcinho acabava sendo um jogador que desafogava o time em vários momentos, como eu falei, é um cara de finalização, como eu falei, é um cara com cruzamento muito bom, não tem uma noção defensiva muito boa, não é um jogador que você vai olhar e vai falar, vai recompor bem seu sistema defensivo, porque não vai, Marcinho não tem essa capacidade, não espera um lateral que defende bem, muito pelo contrário, é um lateral que defende muito mal, mas a gente sempre fala das três fases do jogo, né, defender, construir e atacar, é, construir, ele constrói bem, desde a saída de bola ali, é um cara que erra pouco, é um cara que acha espaços muito bem, consegue dar assistências, consegue vir pro meio pra criar, é um lateral construtor, quando se pede pra que ele seja um lateral construtor, mas é um lateral de muita chegada, de usar o corredor, pode jogar mais à frente, pode jogar numa segunda linha, ah, Thiago, pode jogar Kelvin e Marcinho juntos? Acho que pode, se você não tiver um Carlos Eduardo, um jogador de lado ali, pro lado direito, você pode fazer uma dobradinha tranquilamente, é um cara de talento, se não tivesse talento, não teria sido convocado pelo Tite, o Tite, inclusive, elogiou essa formação do Marcinho como atacante e ter sido recuado, porque dá uma noção ofensiva maior pro jogador, eu acho que no Brasil, o nível de lateral direito é tão baixo, que é uma tendência isso começar a acontecer, jogadores que tem um pouquinho mais de qualidade na frente, mas não se adaptam tão bem, virarem laterais, sabe, eu acho que é um movimento que o Marcinho pode ser um dos pioneiros, com toda a ironia do mundo, mas é um cara que já se destacou em número de assistências, 2018, 2019, ele passou do limite de 40 jogos, um jogador novo, ter 40 jogos na temporada é um número muito significativo, um número que o Kelvin, por exemplo, nunca alcançou, se eu não me engano, o máximo de jogos que o Kelvin jogou numa temporada foi 29, sabe, então um jogador que tecnicamente é interessante, ofensivamente é interessante, pode ajudar o Atlético, tecnicamente, dentro do campo, é um jogador que me agrada, é um jogador que eu acho que chega para somar, é uma boa competitividade ao Kelvin, é uma boa competitividade ao Kelvin, a gente esquece todos os equívocos que o Kelvin acabou cometendo, sabe, já foi um jogador que viajou em vários momentos e acabou sendo punido por isso, ter uma concorrência para esse jogador é fundamental, é fundamental o Kelvin ter um jogador ali no cangote dele para disputar realmente a vaga, lateral direita do Atlético, que teve um porto seguro ali nas últimas temporadas, que foi o Jonathan, porque o Kelvin podia fazer as cagadas dele, que a gente sabia que tinha o Jonathan, sabe, então acho legal essa questão da concorrência, acho que são jogadores que têm até suas semelhanças no estilo de jogo, algo que eu não gosto muito, gosto de ver laterais diferentes brigando pela mesma posição, ou atacantes diferentes brigando pela mesma posição, para se adaptar a rivais diferentes, a estilos de jogo diferentes, sabe, mas o que que eu posso falar, é um cara que tem histórico de lesão alto, talvez demore um pouquinho a jogar, porque está vindo de uma lesão, já tinha se machucado sério, mas sempre que voltou de lesão, voltou bem, então acho que eu acabei trazendo tudo aqui, é um jogador que é um pouquinho indisciplinado e eu não tô falando nada sobre o caso do atropelamento, mas já xingou a torcida, já discutiu com o torcedor em rede social, sabe, mas eu acho que é um recomeço para o Marcinho, assim, vir para o Atlético, cara, é uma cidade muito menos movimentada que o Rio de Janeiro, ele vai precisar dar uma resposta, eu falei isso até na live ontem, o Marcinho vai precisar jogar muita bola para o torcedor engolir essa contratação, ah, mas o torcedor não é juiz, quem condena é justiça e tudo mais, sim, concordo 100%, 200%, 300%, mas o jogador, o torcedor critica, o torcedor xinga, o torcedor corneta, e o torcedor tá no direito, o maior patrimônio de um clube é a torcida, o torcedor tá super no direito, então o Marcinho vai ter que correr mais, o Marcinho vai ter que se dedicar mais, o Marcinho vai ter que jogar mais, nesse recomeço, o Atlético tá abrindo a porta para o jogador porque confia no potencial dele, sabe, se eu não me engano ele nem chegou a trabalhar muito com o Autori porque tava machucado e tal, não conseguiu ter uma sequência no período que o Autori tava lá, quem acabava sendo titular era mais o Kelvin, mas trabalhou muito com o Lazzarone, né, o Lazzarone tem uma ligação muito forte com o Marcinho, mas o que eu quero trazer aqui, rapaziada, é que, enfim, sobre o caso de polícia, tá falado lá na live, aqui é pra falar dele dentro de campo, então fazendo um resumão dentro de campo, jogador ofensivo, cruza bem, finaliza bastante, é um cara que arrisca muito, é um lateral corajoso, às vezes entra até na área, já foi atacante, não vai bem defensivamente, vai bem construindo, tem um número bom de assistências, só jogou em time ruim, isso acabou potencializando a presença dele ali, foi campeão na base numa boa geração no Botafogo, acho que isso é tudo, cara, não acho que eu tô esquecendo nenhum ponto não, ah, vai ser titular, vai ser reserva, cara, só o tempo vai dizer, mas eu acho que por justiça o Kelvin começa assim, a temporada como titular, beleza, rapaziada? Qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários que eu respondo, deixem like, compartilhem o vídeo, sempre muito legal contar com a audiência de vocês, e daqui a pouquinho tem live, beleza? A gente fala muito de Marcinho, tamo junto a nós.